Mas se a Felipe Fume tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ela, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ela, na cama comigo Fume tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ela, na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ela, na cama comigo Ela é o seu estar, eu sou a razão Do seu libido A sua boca tá falando amor pra ele Mas o seu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me veja sente frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter espaço E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito ser amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Por mim tudo bem, eu corro esse risco Na rua com ele e na cama comigo Eu aceito ser amor proibido Na rua com ele e na cama comigo Ele é o seu vistaço e eu a razão O seu libido Os barões da pisarquinha Espeita firma, mano Massa, Felipe Barões Alegria Piseira, churrasco e paredão, bebê Me gostou faz barulho, aê Tchau Música Música A CIDADE NO BRASIL